Maninha, nessa aventura, nós iremos tragar o carro do Hulk! Ah, meu carro! Segredo! Oi, carrinho lindo do incrível Hulk, de rodas azuis incríveis! Será que a gente vai conseguir trocar esse carro dele, Maninha? Ninguém vai conseguir trocar... Achei que tinha visto algum inseto vermelho. Ah, e aqui? Que carro incrível! Estou a fim de dar uma olhada nele e dançar a TZ da Coronel! Mas ele está distante! Eu acho que é porque ele está longe da gente! Yeah, amigo Teteia! Eu odeio crianças e bebês! Se eu ver alguém na frente, eu mato! Ah, Maninha! Agora se eu dar filha, ele não vai vir perto da gente e a gente vai trolar o carro! Vou vir perto do meu carro! Quase que eu vi alguma coisa suspeita! Mas parece que carro de Hulk está seguro! Hulk olhar para a planta e fazer jardinagem! Maninha, olha só! Hulk subir em cima de carro de Hulk! Hulk estar com sono! Maninha, o que é que é doido? Você trouxe a bomba? Ai, é verdade! Pera aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui! Pera aí! Acho que o Hulk vai dormir aqui! Eu acho que ele ia ter a bomba! Maninha, eu comprei você e trazia e você não trouxe! Agora nós vamos ter que ir atrás da bomba para ver se a gente vai conseguir explodir esse carro do grandão! Mas ele está dormindo em cima! Vamos sair daqui! Corre! Corre! Vamos fazer a bomba! Vamos ver o que ele acorda! Ah! Cuidado! O que é isso? Deixa eu ir para o seu filho do carro! Pera aí! Espera aí! Eu não vou mais esquecer a bomba! É pra mim! Agora vamos atrás da bomba e nós temos a missão de tirar o grandão ali de cima! E aí! E aí! E aí? Eu estou me enxergando! Ai, não! Eu vou botar em casa! E aí? E agora? Como é que a gente vai chegar a bomba? Ei! Nós vamos ter que ver onde ele escondeu essa maldita bomba! Ai, ai! Estou fazendo a minha bomba aqui na garagem! Yes! O que ele está fazendo? Aqui! Deixa eu pegar o compositor da bomba! Ninguém pode saber que essa bomba está escondida aqui! Eu vou dar uma olhadinha para ver se não tem ninguém suspeito! É, aparece que minha bomba está segura! O carro do Hulk! Agora! Estou pronto, estou pronto! Olha onde ele está escondido! Olha só aquelas bombas de subsídios que ele está colocando! O que ele está colocando? O que ele está colocando? Botando tudo aqui! Aqui! A bomba está dentro dessa maleta! Ele vai esconder em algum lugar! Será que vai rolar uma percepção? Ou ele vai esconder em algum lugar! Tá! É melhor eu pegar na minha moto e esconder essa maleta em algum lugar super secreto! Para nenhum bebê maldito pegar essa maleta com a bomba! Aqui! Deixa eu manobrar e vou sair dessa casa! Milo Tetéria! Já vai ter essa bomba, maninha! Que eu tinha de guarda! Eu recorre! A gente precisa pegar aquela bomba, senão a gente não vai conseguir acabar! Essa bomba é super secreta! Nenhum otário pegaria ela! A gente está de perto e a gente tem que roubar ela, maninha! Deixa eu pegar aqui e entrar nesse bico! Ótimo! Bati! Aqui eu acho que é um bom lugar para eu... Tá! Aqui! Vou sair andando aqui e entrar nessa casa secreta aqui! Olha lá! Ele vai colocar na casa dos tiros fernos! Não acredito! Esse velho é o maior chato! E se ele é chato? Vamos lá! Vamos lá! Espera aí! Antes eu vou fazer uma coisa! Coitado! Coitado! Ainda bem que minha moto está segura lá atrás! Coitado! 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 Olha aqui! Coitado! Eu acho que aqui é um excelente lugar para eu guardar essa bomba! Ninguém seria... Ai! Cai da escada! Cai da escada! Maninha! Tá! Aqui! Ele é maluco da cabeça! Ele é da coca! Tá! Eu acho que eu vou guardar nessa jardineira! É! Vou guardar nesse vaso de plantas! A minha bomba é super escondida! Ninguém pode vir aqui e ver isso! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pelo amor de Deus! O que é isso? Como se escondei? É mesmo? Ai! Não dá ainda! Ai! Aqui! Isso! Mas que nem saí! Pronto! Guardei a bomba! Uhul! Agora eu vou fugir daqui para ninguém suspeitar! Meu Deus! Ele deu um mortal na piscina! Mas eu não sei questão dele! Vem embora! Ele vazou daqui! Ele foi embora! Ele foi embora! Foi muito fácil! Mas por que ele vai dar uma? Hã? 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 Tive que voltar! Esqueci uma coisa! Hã? Tive que torci! Maninha! Cuidado! 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 Deixa eu guardar aqui! Pronto! Hã? Hã? Qualquer coisa isso eu devolvi! Hã? Eu vi alguém aqui! Sai do mato! Sai do mato! Cuidado! Maldita Gwen! Volte aqui, bebê Gwen! Volte aqui, bebê Gwen! Hã? 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 Que coisa que você veio! Caraca, papai! O que você quer fazer aqui na piscina? Eu estava olhando a piscina do Sr. Svernos! Ele pediu pra eu limpá-la! E você? O que você faz aqui? Hã? Nessa piscina? Nesse lugar estranho? Hã? 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 É... Então, eu estava aqui pedindo saber que essa piscina é mais legal do que a louça! Eu queria tanto na janela, mas agora eu já na tenho bastante! Eu acho que eu comecei o quezinho! Hã? Entendi! Toma cuidado com o que você faz na casa dos outros, hein? Pode ter alguma coisa secreta! Melhor você sair daqui também, garota! Eu vou embora daqui a pouco, hein? Hã? Tchau! Tchau, então tchau, tchau! Mãe menina, você foi muito bem com ele! Agora já deu uma bomba! É, agora ele escondeu a piscina! Ele escondeu aqui, ó! Aqui, dá uma olhadinha! Deixa eu pegar aqui, mas dá uma piscina daqui! Pelo de quente! Pronto, maninha! Hã? É, cara! Olha só o tamanho dela, bem grandona, né? Sim! Agora nós vamos com essa bela grandona, levar diretamente na bordo do Hulk! Tchau, biquinho! Hã? Cuidado! O papai pode estar aí por perto! Ah, meu caro! Quero sim saber! Eu vou pegar a moto do papai! E aí, eu deixei a moto dele aqui, essa moça aí! Eu lembro muito rápido e o papai pagou uma fortuna nela! E aí, e aí, e aí! E agora vamos... Eita, prela! Eu esqueci que eu falei o próprio pneu dela! Tati! E agora? Hã? Não, não, não! Hã? Olha aí, eu me espelho, me espelho! Ih, Rafa, vocês escondem isso porque eu achei que ele estava dormindo! Ai, ai, incrível Hulk estar aqui em cima do carro! Ele já acordou! E aí, a pilota etária! Ele já acordou sentado! Eu acho que nós temos que dar um jeito de inventar alguma coisa pra tirar ele! Carro de Hulk ser indestrutivo! Nenhuma bomba vai capaz de quebrá-lo! Eu tô com medo! Será que vai dar certo isso? Eu já não sei! Como que a gente pode tirar o grandão ali de cima? Ah, deixa eu pensar, deixa eu pensar! Eu acho que se eu distrair ele lá no fundo e você... Como é que é uma bomba? Você é peda-mode, peda-mode e vacina! Eu vou sair correndo, hein? Isso, eu vou sair correndo! Hulk ser sonâmbulo! Hulk ser sonâmbulo! Ai, isso é ele, é só pra ver! MOTOR! Hulk! Ele vai pegar o moto e vai sair lá, Ghib! Ah, que pegar o moto sonâmbulo! Esse é o mundo! É o Hulk sair andando de moto sonâmbulo! Vamos pegar ele sair e nós colocamos a bomba! Ele saiu! Hulk andar! Hulk andar! Hulk andar! Ele saiu! Vamos aproveitar, vamos aproveitar Agora é a hora, eu só quero Deixa eu cuidar a bombinha Pronto, aqui ó Uma, agora vamos colocar mais duas Pronto Ai eu acho que Agora só a gente abrir o carro, pode disparar um alarme, quer ver? Olha o alarme O alarme disparando Alarme Hulk acordar O que 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 aconteceu com o carro de Hulk? O que que aconteceu? Hulk agora não te dá mais torná-lo Hulk acordar Carro de ruta é zero quilômetro! Deve estar funcionando! Deixa eu ver! Ah, está funcionando! Ué, por que será que o alarme acionado foi? Malditos bebês! Sabotaram o meu carro! Ah, 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 ah! Ai, ah, 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 ah! Ele ficou bem! O que está a prixa? Pois é, maninha! Agora vamos embora daqui! E aí, deixa o like, se inscreve no canal! E isso foi uma brincadeira porque o Hulk trollou a gente uma vez! Tchau, tchau, maninha! Tchau, maninha! Droga!